Fala galerinha do meu canal, vamos lá gente para mais uma questão aí do Instituto Federal Fluminense gente ó, o IFE né, para a galerinha que está se preparando aí, para esse processo seletivo aí então vamos lá, no triângulo ABC, depois eu vou falar do triângulo aqui, vou mostrar, vou ler primeiro a questão no triângulo ABC a seguir, BD é a altura do triângulo relativo ao lado AC e BE é a bissetriz relativa ao ângulo B tem um ponto aqui né, nessas condições o ângulo DBE mede gente, esse ângulo DBE tinha que ter um chapéuzinho aqui, deixa eu pegar a canetinha, vamos consertar algumas coisas nessas questões na hora de eu ter, trago né, na hora que eu trouxe para cá, deve ter cortado alguma coisa aqui tem um ponto né, e esse aqui tem um chapéuzinho aqui, vamos lá então ele fala que o triângulo é esse triângulo aqui né, esse triângulo ABC, beleza ele fala que BD gente, olha a informação importante aqui ó, ele fala que esse segmento BD é a altura relacionado ao lado AC tá, então se esse BD aqui é a altura, esse ângulo aqui é de 90 graus ele é reto tá, ângulo reto outra informação importante que ele fala, tá, que BE é a bissetriz né, BE, então esse lado aqui ó, que eu vou pintar de azul é igual a esse lado aqui também que eu vou pintar de azul, tá, então essas informações importantes então como ele falou que esse lado BD aqui ó, é altura então como esse ângulo aqui é de 90 graus né, esse desenhozinho aqui que é um ângulo reto representa 90 graus, a gente dá para conhecer esse ângulo aqui né, a gente conhecendo esse ângulo a gente conhece esse, que eles são iguais, que é a bissetriz né, então vamos lá é só somar, somar, eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, então se eu somar 90 mais 56 mais eu vou chamar esse aqui de K, tá, vou chamar de Y, tá que é a ilha X, eu vou chamar esse de Y, mais Y é igual a 180 graus, tá, vamos colocar a bolinha aqui de graus tá então 90 mais 56 vai dar 146 beleza, 146 graus é igual, mais Y é igual a 180 graus, né é uma cachorrinha latina, mas eu acho que vai dar para gravar vamos lá, Y é igual a 180 graus vou jogar esse 146 para o outro lado, trocando de sinal, ó 146 graus Y é igual a 34, tá gente então aqui vai ficar 34 graus, esse pedacinho aqui, ó porque se eu somar 146 mais 34 graus vai me dar 180 então esse pedacinho aqui, ó, tá, ele é de 34 graus então esse pedacinho de azul aqui, ela é 34 mais X então esse pedacinho aqui também é 34 mais X deu-me, pra que que você fez isso? pra que que você fez isso? 34 mais X de um lado gente, porque é bissetriz, tá, bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais esse pedaço todo que vem daqui aqui, ele é o pedacinho 34 mais o pedacinho X só que esses dois pedacinho, eles são iguais, então também é 34 mais X pra que que eu vou fazer isso? porque eu vou usar todo o triângulo agora a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus então se eu somar 56 graus mais aquele 26 lá da ponta mais os dois pedacinhos, 34 graus mais X mais 34 graus mais X mais 34 graus mais X isso aqui vai ter que me dar 180 graus então do lado esquerdo da igualdade a gente pode reduzir esse problema, né? um montão, né? vamos somar, 34 mais 34 vai dar 68 68, 56 mais 26, né? vai dar 68 68 mais 26, mais 56, né? somar essas crianças, ó 34 mais 34, 68 mais 26, mais 56 8 e 12 vai dar 20, né? 6 e 6, 12, mais 18 mais 8, 20, sobe 2 aqui vai dar 10, 15, 150, tá? beleza então, e X mais X, né? tem que somar esse X, vai dar 2X 2X mais 150 graus reduzimos do problema, ó isso aqui vai me dar 180 graus, ó agora eu vou jogar esse 150 para o outro lado vou deixar o 2X aqui vou jogar esse 150 para o outro lado trocando de sinal, tá? menos 150 ficou meio feio o 150, né? mas vamos consertar aqui 180 também ficou bem azurado, né? vamos consertar essa brincadeira então vai ficar 180 graus menos 150 graus bem, isso aqui vai me dar 2X é igual a 30 graus, né? bem, X é igual a 30 graus dividido por 2 isso vai ser igual a 15, né? 15 graus então esse ângulo X, gente ele mede 15 graus, tá? resolvemos a questão, tá? questãozinha bem legal, né? então foi tá? então é isso